Gourmet na TV, oferecimento Brumax, sinônimo de higiene e limpeza. Que tal aprender uma receita de frango xadrez? É o que o Gourmet na TV te ensina hoje, uma receita tradicional, né Ana? Super clássica, com muitas variações, mas hoje a gente vai ensinar aquela tradicional maravilhosa pra vocês. Vamos começar nossos ingredientes. 1 kg de filé de frango em cubos, 1 colher de chá de gengibre ralado, 2 dentes de alho picado, 1 colher de sopa de azeite, 1 pimentão verde em cubos, 1 pimentão vermelho em cubos, 1 cebola em cubos, 4 colheres de sopa de amido de milho, 5 colheres de sopa de shoyu, 200 gramas de champignon fatiado, 1 xícara de amendoim, cebolinha a gosto. Por onde a gente começa? Porque a receita é muito simples, né Ana? É super tranquila, dividida em dois passos. Então a gente vai começar selando o nosso frango e os vegetais também. Vou acrescentar o azeite, o gengibre, o alho, delícia, aquele perfume. E o legal é fazer tudo em uma panela só, né Ana? Isso, a gente está usando aqui a wok, que é uma panela sensacional da culinária chinesa. E já estamos refogando aqui e vamos acrescentar o nosso frango. Refoga o frango e depois todos os vegetais. Todos os vegetais. Aqui a gente já tem nosso frango selado. A Ana está terminando aí com os legumes, quais que são mesmo? Obrigada. Aqui a gente tem o pimentão vermelho verde, a cebola e o champignon. Mas se vocês quiserem substituir por brócolis outra cor de pimentão, vai ao critério de vocês. Ana, falando em substituir, é claro que a gente está ensinando um frango xadrez. Mas quem não gosta de frango, pode ter essa carne? Pode, super combina. E também, para quem não come carne nem frango, a gente pode substituir por tofu, que é uma comida ótima para os vegetarianos. E fica perfeito também. Exatamente. Agora a gente vai para a parte que é o caldo, né Ana? O nosso molho que vai engrossar. O que a gente tem aqui? O caldo de frango. Vamos dissolver o amido de milho aqui, que é muito importante essa parte, gente. Para não chegar a empelotar depois no nosso molho. Então não tem segredo, pode ser com o fuê, pode ser com o garfo. E mistura isso. E o nosso molho de soja. Ana, esse caldo de frango você fez como? Isso, aqui a gente pegou as aparas do frango. Se você tiver osso, pele, ferveu com alguns legumes e está perfeito. Colocamos um pouquinho de salzinho. Principalmente porque o chô é salgado, né gente? Tem que tomar um certo cuidado com sal nessa receita, né? E aqui a gente já misturou bem. Esse daqui vai cozinhar e vai ferver. Só acrescentar aqui. Quanto tempo mais ou menos, Ana, até ferver tudo isso aí? Ah, mais ou menos uns 20 minutos. É ferver mesmo. É ferver mesmo. Fazer bolinha. Isso. Aqui ficou o nosso fundinho e só deixar ferver agora. Misturou e deixar ferver. Enquanto o nosso ferve, você fica com os comerciais. E a gente já volta para continuar essa receita maravilhosa. Fique ligado. A Brumax é a referência no mercado em produtos de higiene e limpeza. Isso se dá pelo tempo de experiência e também pela credibilidade. E o pessoal preparou ofertas exclusivas e especiais para vocês, não é isso, Lisa? É isso mesmo, Luiz. Detergente neutro de 5 litros de R$ 11,90 por apenas R$ 9,50. Ou seja, a cada 500 ml, R$ 0,95. E olha só, economia de verdade. Você encontra também na Brumax perfumadores de ambiente, o famoso citronela, tem também floral, lavanda e o mais famoso atualmente é a essência de bambu. E esses também com oferta, Lisa, é isso? É isso mesmo. De R$ 18,00 por R$ 15,00. Olha só, para aproveitar mesmo. São duas lojas esperando por você. 1º de agosto, 12h37. E a outra? Rua Virgílio Malta, 310. Produtos de qualidade você só encontra aqui na Brumax. Vem pra cá. De volta ao Gourmet na TV, hoje a gente está ensinando uma receita de frango xadrez, uma receita tradicional. No primeiro bloco, a gente selou o frango, os legumes e fizemos o molho, que a nossa chefe Ana vai mostrar para a gente agora como que ficou, né Ana? O ponto está perfeito. Olha isso, gente. Fica bem cremoso, né Ana? Cremoso. E quanto mais ele resfria, mais duro fica. Então é importante não ficar muito duro. Se vocês acharem que está cremoso, se vocês quiserem mais molinho, não gente, vai endurecer. Então, ó. Ficou maravilhoso. E legal que a gente vai servir nas pambucas, né Ana? Super clássico. Vai ficar uma gracinha. Decora com amendoim e cebolinha depois. Vai ficar delícia. A gente fez uma receita, gente, que pelo menos umas 6 pessoas comem tranquilamente. Super bem. Tá? É uma receita muito fácil. Dá para você fazer em casa. É rápido e realmente o sabor está uma delícia. Já dei uma experimentada aqui. Sempre. Para ver como é que estava. Gente, está sensacional. E olha como que fica, gente. Uma gracinha realmente no pote. E a Ana vai ensinar a gente também a decorar, né Ana? Com certeza. O amendoim é tradicional, né? Tradicional e ele traz o toque perfeito. Tanto o amendoim quanto a cebolinha que traz o frescor. O amendoim traz aquele crocante sensacional. A gente está usando ele aqui sem casca, né? Isso, torrado. Mas a gente pegou com sal. Eu prefiro ele com sal. Eu acho que dá um toque especial. Legal. E nossa cebolinha picadinha só para aquele toque, né? Que a gente adora. Exatamente. E o prato, gente, fica lindo demais. Dá uma olhada. E deve estar muito bom. E agora a gente vai lá ensinar, né? Ansiosos. Você conta com duas lojas da Brumax. Com o melhor atendimento e os melhores preços. Na Brumax, você economiza de verdade, pois eles são fabricantes e tem produtos de muita qualidade. Um deles é o aromatizador de ambiente, o Refresh. São várias fragrâncias. E uma delas que você encontra nas lojas da Brumax é o de citronela, que ajuda a repelir o mosquito da dengue. Vá até a Brumax e economize de verdade. Esse é o nosso prato pronto. Hoje a gente ensinou essa receita. Frango xadrez. Uma receita tradicional, né, Ana? Super tradicional. Até no jeito de comer, nessa combuca que ficou uma graça. E vamos ver se a Vivi vai provar. Lembrando vocês que pode usar tofu, pode usar outros vegetais, uma carne. E fica incrível. Além dos acompanhamentos, né? O arroz branco, que é o básico. Ou se vocês quiserem pegar um lamen, que é como se fosse aquele macarrão de miojo, que eles comem bastante lá. Fica sensacional. E não esqueçam, o amendoim faz toda a diferença. Não troquem ele, porque o crocante dele fica maravilhoso. O sabor fica muito específico, gente. Fica muito gostoso. É uma receita fácil. Como a Ana disse, tem os acompanhamentos também. Mas servir nesse charme faz toda a diferença, né, Ana? Fica demais. Fica sensacional. Muito bom. E cuidado com o sal, porque o shoyu sempre salga bastante. É, tem que cuidar. Então se você falar, ah, não, o frango é sem tempero. Não, gente. O shoyu faz tudo que você quiser. E uma coisa que fica muito diferente, o frango não fica seco, né? Não, é muito legal, porque o molho é muito consistente. Então ele traz aquele molhadinho do frango que todo mundo gosta. Bom, se você perdeu qualquer pasta, é só você seguir a gente pelo Facebook, facebook.com.br Gourmet na TV. Também tem todos os vídeos no nosso canal do YouTube, Rede TV Shop Bauru. Muitas receitas pra você aproveitar. Aproveita também, tira sua foto, faz seu vídeo e manda pra gente pra você aparecer aqui com a gente no Gourmet na TV. E a gente se despede, né, Ana? E até a próxima. Com certeza. E não esqueçam, todos os dias, 11h30 da manhã e 10h30 da noite. Aqui no canal 27 da NET, na Rede TV Shop. Super promoções aqui na Prado Roda Zip News. E a gente começa mostrando essa roda, aro 17, linda e sabe por quanto? O jogo, apenas mil reais. E tem outros modelos também a partir de mil reais. Outra promoção que você encontra aqui é a pintura de rodas, tanto de liga leve, quanto de aço, a partir de 50 reais cada roda. E agora, buracos aqui em Bauru, por causa dessa chuva. Você tem um serviço aqui na promoção que é o alinhamento de rodas tortas, a partir de 45 reais cada roda. Tem que correr pra cá e aproveitar. Tem ótimas condições de pagamentos. Avenida Aureliano Cardia, 65, ao lado do Sesc. O telefone é o 333-6540. Prado Rodas e Pneus. Aqui na Pronto Mati, que você conta com a manutenção do câmbio automático. O Anderson estava me explicando aqui e a gente está com esse câmbio desmontado, não é Anderson? Isso. Porque aqui não foi feita uma manutenção preventiva. Uma manutenção simples, que é a troca de óleo. Você fazendo a troca de óleo, você evita o desgaste da transmissão. Como acontece nesses discos aqui, que gera até um aquecimento desse. O desgaste do disco entope filtro. Entupir o filtro, o câmbio para de funcionar. Puxa, perdeu o câmbio. Perdeu o câmbio por uma manutenção muito barata, que deixou de ser feita. E com vocês aqui, vocês são profissionais? Nós fazemos a preventiva e fazemos a corretiva pra quem perdeu o tempo. E que indicam também o óleo certo pro carro certo, a qualidade do óleo também é essencial, né? Exatamente. Pra mais informações, o telefone é aqui. 3237 2038. E vocês estão localizados? Na Avenida Moça Tobias, 945. Manutenção de câmbio automático é aqui, pro Automatique. Tô perdido no meio de tantas delícias, não sei nem por onde começar. Aqui tem prato executivo, tem massa, tem contra filé, tem pizza, tem filé de franga cubana. Tudo isso e muito mais daqui a pouco aqui na Rede TV Shop. Você não pode perder. E quando chega o inverno, as pessoas param de se preocupar com o mosquito da dengue, que também transmite a febre chikungunha e o zika vírus. Porque acham, gente, que ele só se prolifera no verão. Mas é um engano. O mosquito se prolifera durante o ano todo, inclusive no inverno. A gente tava na rua vindo fazer essa chamada, a gente viu vários focos da dengue. Inclusive, esse onde eu estou, que é um terreno baldio, você encontra aqui, ó. O descarte de lixo errado, tem garrafas pet, garrafa de vidro. E também uma dica que eu dou pra você é não colocar aqueles vidros, cacos de vidro, sabe? No muro da sua casa. Aquilo acumula água e traz o mosquito até a sua casa. Então, é uma dica que a Rede TV Shop dá pra você, é pra eliminar todos os focos da dengue. Uma dica de prevenção é o citronela, que é um repelente natural. Combater a dengue é um dever meu, seu e de todos nós. E a grande novidade da Pizzaria 515 são os pratos executivos. De segunda a sexta-feira, na hora do almoço, você aproveita sempre o melhor. A partir de R$ 16,90, você pode optar por massas. Ou também este contra filé parmergiana, que acompanha o arroz soltinho, a salada, o feijão, mais as fritas. Olha só, a partir de R$ 16,90 é bom demais e você ainda ganha o cartão Fidelidade a cada 10 refeições. Uma é por conta da casa, então aproveite. Você já sabe que aqui também, padrão de qualidade, Pizzaria 515. Essa é meia glu-glu-glu, meia Vesúvio. Preço a partir de R$ 31,90. E esse aqui é o filé de frango à cubana. É uma delícia. Frango, frita, salada, bananinha, pêssego. O arroz bem soltinho serve até 4 pessoas por apenas R$ 59,90. Tudo isso e muito mais esperando por você. Aqui no Antônio Garcia, 865, telefone 32238-515. Ou WhatsApp, que é o 981248-515. Pizza são outros 500, aliás, 515 pizza. No básico, materiais para construção, você encontra linha completa e impermeabilizantes. Inclusive, o Veda Top, caixa com 12 quilos, está em uma promoção incrível. Apenas R$ 48,00. E você conta também com as mantas asfálticas. Nessa época de chuva, o seu telhado está com uma trinca ou um furo. Manta asfáltica é um produto sensacional que você encontra aqui no básico, materiais para construção. E tudo do básico você encontra aqui. Tijolos, areia, cimento, cal. Tudo com o melhor preço de Bauru e toda a região. Ligue agora mesmo, 3281-6060, que eles vão até você. E o atendimento, nota 1000. Avenida Cruzeiro do Sul, 3744. Telefone de novo para vocês, 3281-6060. Vem economizar aqui no básico, materiais para construção. E a Aquarela Moda BB Infanto Juvenil está aqui com diversas promoções. E olha, um conjuntinho mais lindo que o outro, né Amanda? Isso, a Karina está com um conjuntinho de blusa regata com uma saia florida de R$ 89,80 por R$ 79,90. Olha só o preço caindo aqui na Aquarela, né? Muito bem, e a Luara também está lindíssima, né? Está, também está com um conjuntinho de blusinha com saia florida de R$ 85,00 por R$ 76,50. Então você já percebeu que aqui tem variedade, tem preço baixo, tem bom atendimento. Então é claro que tem que aproveitar. É isso. É verdade? Qual o endereço? É asarias Leite, 1882 Jardim Estoril. E o telefone é o 3227-8341. Agora você já sabe. Vista seu filho com as cores da Aquarela. Vai cá. A loja Território dos Jins aqui da rua Joaquim da Silva Marta passou por uma reforma. Gente, está climatizada, iluminada, está maravilhosa. A loja está assim para receber seus clientes, né, Silvia? Maravilhosa, né, André? Nossa, show. Foi feito tudo com muito carinho. E olha só, André, eu estou em novidade na loja. Eu estou com a coleção inteirinha. A loja é inteirinha só com coleção nova. Novidade, gente. Tesquinha, linda. Está linda, linda a coleção, maravilhosa. Verão está aí ainda, hein? Verão está aí ainda. Vamos começar pelos shorts. Os shorts aqui tem uma variedade muito grande, ricos em acabamento. Tudo a partir de quanto? 54,90. Tanto calça quanto bermuda, masculino, feminino. Vai do 32 ao 62. As calças estão lindas, maravilhosas. Olha o stress. Olha o stress dessas calças. Detalhes. Detalhe, lavagens. Lavagem tão linda, tão super. Veste muito bem. Gente, inclusive você está usando, você está de território dos jeans, está usando a marca Emporio, que é uma exclusividade da loja aqui da Joaquim, é isso? Aqui, da Joaquim da Silva Marta. Eu estou com toda a coleção da Emporio já aqui na loja. Que linda essa calça, Cidinha. Tem coleção nova, maravilhosa. Dez macio e também, olha, o masculino chegou muita coisa bonita, que é a skinny com stretch. Gente, está linda, está perfeita essa calça. E os shorts também estão maravilhosos, está perfeito, gente. Toda a numeração eu tenho a partir de 54,90. Quando ação está jeans, gente, a gente está aqui nessa loja, que é na rua Joaquim da Silva Marta. 710, o telefone é 322-33-434, com estacionamento na frente e lá na Batista de Carvalho, na quadra 2, o telefone é 322-6355. Gente, vem correndo, porque tem muita novidade aqui no território do jeans. Vem correndo. Vem. Começando mais um programa rádio. E hoje você vai conhecer um pouquinho do talento da paulista Flávia Felício. Para ela, o mundo pode ser grande e complicado, mas muito inspirador, exatamente. E a música que a gente vai conferir é o Clipe Neura, muito bacana, e é uma música autoral. Confere aí. A música que a gente vai conferir é o Clipe Neura, muito bacana, e é uma música A música que a gente vai conferir é o Clipe Neura, muito bacana, e é uma música que a gente vai conferir. A música que a gente vai conferir é o Clipe Neura, muito bacana, e é uma música que a gente vai conferir. Tira sua alma para lavar ou deixe tudo de pernas pro ar. Não reclame, evite surtar, tire sua alma para lavar ou deixe tudo. Vivo uma vida do avesso, sou uma pedra de tropeço. Me atrasei e não mereço mais trabalhar E quem vai me salvar dessa neura? E quem vai me ajudar na tira da minha cabeça? Casa bagunçada, um pacote de bolacha Olha, o espelho está sujo com mãos É só desculpa esfarrapada E você fazendo nada em frente à televisão Quantos faremos jogados no chão? Quantos farelos vivo uma vida no avesso Sou uma pedra de tropeço Me atrasei e não mereço mais trabalhar E quem vai me salvar dessa neura? E quem vai me ajudar na tira da minha cabeça? Essa neura Vivo uma vida no avesso, sou uma pedra de tropeço Me atrasei e não mereço mais trabalhar E quem vai me salvar dessa neura? E quem vai me ajudar na tira da minha cabeça? Essa neura E quem vai me salvar dessa neura? E quem vai me ajudar na tira da minha cabeça? Essa neura Esse clipe da Flávia Felício é muito legal E ela tem mais quatro músicas autorais Que você pode conferir pelas redes sociais Ou pelo Youtube É uma mistura de rock, pop e folk Muito bacana E você que tem o seu talento A sua banda Canta muito bem E quer mostrar o seu trabalho Aqui na Rede TV Shop É só entrar em contato com a gente Pelo facebook.com Barra Rede TV Shop Bauru E a qualquer momento A gente volta com muito mais música Na nossa programação Pra você que não abre mão De lançamentos Novidades O nome certo pra você Luar as calçadas Certo Adriana? Certíssimo Muito bem Chegando aqui Está em alta isso aqui Isso Os tênis metalizados Invernizados Está muito em alta agora E aqui também Ouro né? É Ouro rosado Prata O grafite São as tendências São diversos modelos Cores e tamanhos Pra você escolher Aqui também Isso aqui Voltou né? Voltou Voltou com tudo Os mules Os mules invernizados E metalizados Também estão bem bonitos Perfeito Esse detalhe Esse detalhe é um detalhe Embrocado Que também está usando bastante agora Tem diversas opções Pra você escolher Se você não tem tempo Pra vir até a loja Tem uma novidade também Isso Nós fazemos as entregas A domicílio É só nos contatar pelo WhatsApp Número? 99756 4038 Salve o afilade 866 Tem outra loja também Isso Temos a Luar As Kids Que fica na rua Bernardino de Campos 2137 Tem que aproveitar Vem você também Isso aí A De Colchões É de Diferente Porque tem tecnologia E inovação Sempre E trazendo novidades especiais Com ofertas imperdíveis Pra vocês Não é isso Gilberto? Exatamente Se você comprar Qualquer conjunto box Ou seja Cama mais colchão Você vai ter um desconto De 60% Na cabeceira Só pra te dar um exemplo Essa cabeceira aqui Ela ia custar R$1.115 Nessa promoção Ela custa R$446 E você tem isso Em todas as outras medidas Casal Solteiro King Qualquer outra medida Você vai ter essa promoção Todas as pessoas Podem procurar esses produtos Onde Gilberto? Aqui no Shopping Boulevard Nações em Bauru E o telefone aqui é 3233 7470 Então venha para decolções Para você ter um dormir tranquilo E o telefone aqui é um exemplo Zap Seu imóvel no Zap Seu imóvel no Zap Aqui na rua Presidente Kennedy, na quadra 6, o número 39, fica a Falcão Espumas e Colchões. E é sem dúvida nenhuma o lugar onde você encontra a maior variedade em tecidos. Dá uma olhada só a variedade, a quantidade que você encontra aqui, seja um corvinho, um courino, um jacar, aquele tecido aqua block também, você vai encontrar aqui. Então modifica o ambiente, de repente trocar o tecido do assento da cadeira, a poltrona, o seu estofado. Você pode modificar o ambiente, sim. E aqui você vai encontrar, inclusive, o que é tendência, ó, tudo novidade pra você em tecidos aqui. É apaixonante, gente. Você tem vontade de mudar tudo na sua casa. Realmente vale a pena você conhecer. Repetindo pra você, é aqui na Presidente Kennedy, 639, e o telefone é o 3232-344. Tem estacionamento pra você ter a comodidade de parar bem em frente à loja. Vem correndo então pra Falcão Espumas e Colchões, é a maior variedade em tecidos da cidade. No Gourmet na TV, eu e a chefe Ana Demarque ensinamos receitas deliciosas. Eu e a Vivi Othieri te ensinamos receitas doces, salgadas, fáceis e elaboradas pra todas as ocasiões. A gente descomplica pra você fazer pratos incríveis. Receitas de chefe com um toque caseiro. Nos acompanhe todos os dias às 11h30 da manhã e 10h30 da noite. Na Rede TV Shop, canal 27 da NET. Te esperamos! Eu já começo aqui, ó, dando os parabéns, René. 20 anos de sucesso agora no mês de março. A Bandeirantes Vauru completa 20 anos, levando sempre o melhor pros seus clientes, não é? Sem dúvida nenhuma. E com essa parceria maravilhosa, continuamos com a promoção Mangueira de Jardim a R$ 2,50. Há quatro anos esse mesmo preço, René. Sem dúvida. Linha de promoção da Estival, toda a linha de botinas, a firma inteira, ferramentas, máquinas, parte de caixa, lavadoras, todos os produtos que nós temos na Bandeirantes em seis vezes no cartão. Você ganha um presente, pode parcelar em seis vezes no cartão. E a Bandeirantes fica aqui, na Avenida Rodrigues Alves. 2170. E pelos telefones 3104-9900 ou nosso SOS 9772-3112. Afinal de contas, para a sua manutenção, produção e segurança melhor do que antes. Conte com a Bandeirantes, vamos comemorar nosso aniversário juntos. Desde 1999, a Bauru Alarme está atendendo com excelência, tanto alarme como também portões, Fábio. Isso, a Bauru Alarme também conta com uma serralheria própria. Tem vários portões à pronta entrega. Muito bem. Então, se você está construindo ou reformando, pensou em portão, nome certo, Bauru Alarme. Tem todo tipo de portão. Tem todo tipo de portão, inclusive vários prontos, medida de 3,30, 3 metros, 3,5, 4, 4,5 metros, pronta entrega. Pronta entrega, quer dizer, rapidez para a sua obra, não é verdade? Isso mesmo. Então, tem que aproveitar agora se pensar em alarme, nome certo, Bauru Alarme. Faz um orçamento sem compromisso? Faço um orçamento sem compromisso. Tá, o endereço? Rua Bernardinho de Campos, 2538. Telefone? 3218-7893. 18 anos de experiência, Bauru Alarme, vem pra cá. Bauru Alarme, vem pra cá. Bauru Alarme, vem pra cá. ganham credibilidade aqui, porque eles são especialistas em fachada de ACM, que é o alumínio composto e com alto brilho. E a identificação do seu imóvel, seja comercial, residencial ou em condomínios, pode ficar muito mais autêntica, além de bonito, claro, com os modelos. Esse modelo de letra, por exemplo, você encontra em aço galvanizado com pintura automotiva. Temos também modelos em PVC e uma novidade no mercado, modelos de letras e números em inox. Pessoal, e o menor preço da cidade em cartão de visita, você com certeza só encontra aqui. O Mileiro, a partir de R$ 49,90, é muito barato. Venha solicitar um orçamento na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 860, telefone 3226 1450. Bauru Sain, compromisso com a sua imagem. Logan, o que você fez? Charles, o mundo não é o mesmo que o mundo era. Mutantes, eles estão agora. Não, não. Não, não. I hurt myself today To see if I still feel I focus On the pain The only thing That's real Who is she? Beneath the stains She's like you Of time Very much like you The feelings Disappear She needs our help You are Someone will come along Someone has come along I am still right here And you could have it all My empire Of dirt I will let you down I will make you hurt I will keep myself I would find A way Logan You still have time I will make you hurt I am absolutely convicto De que você já sabe Os males que a dengue pode causar Mas vale reforçar Afinal de contas Nós estamos entrando no verão E essa é uma época muito perigosa E você já sabe também Que o descarte inadequado De lixo Contribui imensamente Para a proliferação Do mosquito da dengue Então eu recomendo Que você descarte O seu lixo adequadamente Separe o seu lixo Claro Mas se o coletor de lixo Também não leva Por exemplo Um pneu da sua casa Olha Tem o pessoal da reciclagem Que passa aí Na porta da sua casa Ah mas na minha casa não passa Não tem problema Na cidade de Bauru Tem diversos pontos Como este Por exemplo De ecopontos Onde você pode descartar Adequadamente O seu descartável Não dê bobeira Afinal de contas Você e sua família Não podem perder Essa guerra Para o mosquito da dengue Então faça você também A sua parte Este é um recado Da Rede TV Shop Para você Saúde pública É muito importante A Rede TV Shop Sabe disso E você tem que fazer A sua parte Essa semana Vai ter uma receita Clássica Chinesa Até no modo de servir A receita É frango xadrez E você aprende com a gente Aqui no Gourmet na TV Todos os dias Às 11h da manhã E às 10h30 da noite Não percam O Gourmet na TV É um oferecimento De Brumax Sinônimo de higiene e limpeza A Brumax é a referência No mercado em produtos De higiene e limpeza Isso se dá pelo tempo De experiência E também pela credibilidade E o pessoal preparou Ofertas exclusivas E especiais para vocês Não é isso, Lisa? É isso mesmo, Luiz Detergente neutro De 5 litros De R$ 11,90 Por apenas R$ 9,50 Ou seja, a cada 500ml R$ 0,95 E olha só Economia de verdade Você encontra também Na Brumax Perfumadores de ambiente O famoso citronela Tem também floral Lavanda E o mais famoso atualmente É a essência de bambu E esses também com oferta, Lisa É isso? É isso mesmo De R$ 18,00 por R$ 15,00 Olha só Para aproveitar mesmo São duas lojas Esperando por você 1º de agosto R$ 12,37 E a outra? Rua Virgílio Malta 310 Produtos de qualidade Você só encontra aqui na Brumax Vem pra cá Aqui na Jalouvi Você encontra uma grande variedade Dos produtos da marca Faber-Castell Tudo com o melhor preço E muitas promoções Promoção que você encontra aqui também É do livro Vadimé Com 2017 Por apenas R$ 139,99 E a cada R$ 80,00 em compras Você participa da promoção 50 anos 50 prêmios Da Jalouvi São vários prêmios Super legal Inclusive uma moto E um carro E você encontra aqui também Uma linha completa De material técnico Preço Que você só encontra Aqui na Jalouvi Nas duas lojas Avenida Rodrigues Alves E também na rua Antônio Alves 2285 Para mais informações 3234-3600 E eu lembro você o seguinte A Jalouvi tá com a loja toda Em até seis vezes Sem juros Você encontra todas as listas De todas as escolas E eles cobrem as ofertas Anunciadas Vem você também Participar da promoção Jalouvi 50 anos 50 prêmios Aqui na Ikebana Produtos Orientais Cláudia A gente tem uma parte Aqui toda especial Temos sim Nós temos uma parte De congelados Veganos e vegetarianos Vamos dar uma olhada É esse nosso tema hoje Que a gente mostra pra vocês Aqui você tem Linguiça Salsicha Tem tofu E também tem Os congelados prontos Kibe de soja Coxinha Empadinha E tem mais aí né Cláudia Temos Hambúrguer de soja Hambúrguer vegano Feijoada vegana Presunto defumado Gente Olha que legal E tudo com os melhores preços Que você encontra aqui Na Ikebana Agora tem um produto especial Que você encontra aqui também Que é esse né Cláudia É o tempeh Gente o tempeh É um produto proteico De origem vegetal E também tá com um ótimo preço É só você vir pra cá Vou passar o endereço Cláudia É rua Gerson França 1272 Telefone 3227-2992 Ikebana Produtos Orientais Quer ter um final de semana Mais que agradável Comer muito bem Tudo isso você pode No restaurante Raízes Comida Regional Murilo quais são os pratos Servidos por vocês Nós contamos com o nosso prazo De comida mineira Nossos assados Grelhados Nossas massas caseiras E sob encomenda Fazemos nossa deliciosa Porqueta Olha só pessoal Que delícia Uma porqueta Esperando por você E tem muito mais Você quer fazer um evento Social Corporativo Casamento Festa de aniversário O espaço é amplo Está esperando por você Faça já então A sua reserva Vai levar criança Não tem problema Porque tem um espaço Quis Não é isso Murilo? Contamos com uma área grande Ampla Verde Com um playground Para toda a família Se divertir Olha só O acesso é fácil também Né Murilo? Ficamos na Bauru Areal A quilômetro 351 Mais 400 metros Quer ter um final de semana Agradável Com a sua família Ou amigos? Vá então Ao restaurante Raízes Comida Regional E este não é só um canal de vendas Mas também de oportunidades 24 horas por dia E eu e o Adriano Nós temos uma super novidade Para você A Luar As Calçadas Vai sortear 800 reais em prêmios 800 reais em calçadas Para você escolher como quiser Isso, como quiser Pode ser calçados femininos Masculinos Infantil Bolsa O que a pessoa quiser E aqui tem muitas novidades Isso, muitas novidades Recebemos novidades De 15 em 15 dias São lançamentos Eu tenho certeza Que você quer ganhar Este super prêmio Olha, 800 reais É um grande prêmio É um grande prêmio Então tem que aproveitar Mesmo com padrão de qualidade Luar As Calçadas E como faz para participar Acesse agora mesmo Facebook.com Barra Rede Teleshop Bauru Leia o regulamento E fique torcendo Porque você pode ganhar Este super prêmio Né Adriano? Isso aí Aproveite O assunto hoje Aqui no Planeta das Essências São as lembrancinhas E Karina A gente vai dar duas opções Né? Isso, bem fácil E rápido de fazer Vivi Uma delas É o sabonete com glitter Que você só coloca a essência E a gente tem as embalagens Para vender também A outra é o álcool gel Que também você só coloca a essência E o corante E a gente tem as embalagens Também para vender Esse álcool gel pronto Para você fazer na sua casa 1,70 cada Olha que legal E tem novidade também Né? Esse frasco mousse Que é para sabonete líquido A gente ensina você A fazer o sabonete líquido Também fica bem legal Outra novidade que você encontra aqui É esse frasco de Nossa Senhora Gente, lindo demais E agora é hora de promoção Vamos lá, Karina Esse vidro de R$ 11,90 por R$ 7,90 Tudo isso você encontra aqui No Planeta das Essências Que fica na rua Araújo Leite Telefone 3287-7809 Lembrando você que tem estacionamento conveniado No Guedes Park Planeta das Essências A loja mais cheirosa de Bauru A Sanches Homem está em novo endereço Para atender você ainda melhor Na Praça Rui Barbosa 2,36 Uma loja moderna, ampla Com muitas novidades E com preço sensacional Olha só que bom motivo Para você vir conhecer a loja 20% de desconto A loja toda E o que mais? Você pode parcelar em 10 vezes ainda Levar desconto Poder parcelar é bom demais Tudo que você precisa estar aqui Se você gosta de camisa social Você reclama que amassa Essa aqui não amassa Essa aqui é passa fácil É rica em detalhes E tem diversas cores, modelos Para você escolher Slim Fit Ou seja, veste muito bem O preço, você não vai acreditar R$ 99,90 apenas Calças, diversas cores, modelos, tamanhos Para você escolher A partir de R$ 79,90 A mocassinha é bom demais Porque é bonito É muito confortável E é de couro legítimo Está esperando por você Aqui na Praça Rui Barbosa 236, telefone 3313 8595 20% de desconto E 10 vezes para você pagar sem juros É claro, Sancho Zomo Vem para cá Muitos músicos já mostraram O seu som aqui no nosso canal Independente do estilo musical Venha divulgar o seu clipe com a gente Para mais informações Entre em contato pelo Facebook.com Barra Rede TV Shop Bauru E durante toda a nossa programação Você confere muita música Então, fique ligado Ed, vou te contar uma coisa Eu adoro comer Está no lugar certo Parrilha Grill Gente, na hora do almoço É uma delícia A gente ficar feliz da vida Ainda mais Com preço especial Especialíssimo R$ 16,90 Com a vontade no buffet Se quiser um churrasco Apenas R$ 25,90 Também com a vontade De segunda a sexta E no sábado? No sábado Um preço especial Traga a sua família para cá Agora também podemos fazer O nosso evento aqui Exatamente Agenda 2017 em aberto Liga para a gente Almoço Casamento Comemorações Aniversário Agende com a gente aqui Até 100 pessoas aqui Até 100 pessoas Exatamente E olha só Novidade também no Happy Hour Happy Hour Novidade para vocês Em breve Happy Hour aqui no Parrilha Grill Olha, eles estão próximos Da cabeceira do aeroporto Aqui na rua Amadeus San Giovanni 847 E o telefone? 3208-3269 Um estacionamento também Que acomoda até 100K Exatamente O lugar certo é aqui No Parrilha Grill Parrilha Grill Vem para cá Estamos na Pro House Colchões Vamos falar da linha? É com a Amazon Você tem que aproveitar É muito bom dormir Num colchão como este Olha, tem a Amazon Fair É produzida a partir Da polpa do cupuaçu Por isso tem esse toque Essa maciez Organic Cotton Que é um cuidado Que se tem Desde o plantio do algodão Que não usa agrotóxico Ou seja, é um produto De muito mais qualidade Molejo Molejo ensacado Macio Suporta 120kg por pessoa Muito bem Neste mesmo padrão Aqui, olha só A mesma linha E o molejo dele? É, ele é ficar 150kg por pessoa É um molejo firme Muito bom E o preço dele? 10 de 130 Sem juros No tamanho casal Tá certo Tem que aproveitar mesmo Eu tenho certeza Que você vai se surpreender Esperando por você Aqui na Getúlio Vargas 1040 Telefone 3245-7105 Pro House Colchões Todo mundo sonha E o? E o? Transcrição e Legendas Pedro Negri Aqui na Brumax, além de uma linha completa de produtos de higiene e limpeza, você encontra com exclusividade o verdadeiro e original Stick Shoe. Não é isso, Cris? É isso mesmo, Luiz. Aqui na Brumax você encontra o Stick Shoe, que é um sapato de segurança, consolado totalmente antiderrapante. Ele é bem seguro, confortável e ainda possui uma palmilha de três camadas que evita uma dor. Olha que legal. Totalmente seguro. Quais profissionais são indicados a esse tipo de calçado? Pessoas que trabalham em área de saúde, hospitalar, enfermeiros, cozinhas, restaurantes, limpeza em geral doméstica. Olha só, muito bacana. São duas lojas em Bauru. Qual o endereço, Cris? É aqui na Virgílio Malta, 310 e na 1º de agosto, 1237. Então vem pra cá que o verdadeiro e original Stick Shoe você só encontra aqui. É isso aí. Vem pra Brumax. E qual a sua preferência na hora de comer? É por qualidade? É por variedade? E que tal tudo ao mesmo tempo? Dona Agusta Restaurante. É bom demais. Bom demais, Eric. Como você disse, aqui variedade, qualidade, são coisas que você vai encontrar com certeza. Bom, tudo feito um capricho, não é verdade? Diversas opções, cada dia alguma coisa diferente. Isso mesmo. Você tem aqui opções saudáveis, tem uma grande variedade de frutas e um cardápio diferente na quinta-feira, especialmente, a gente tem a comida síria. Muito bem. Além dos pratos frios, quentes, as saladas, não é verdade? Diversas opções. E olha só, não custa caro, não é verdade? Não mesmo. O preço é R$ 29,90 todos os dias, de segunda a sábado. E a sobremesa, cortesia, todos os dias. Olha, é por conta da casa então. Aproveita. Qual o endereço? Endereço Rua Rio Branco, quadra 24, logo após a Praça Portugal. Telefone? 30 11 1005. Dona Agusta Restaurante. Aproveita. 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 Bye. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 The Great Wall Is the only barrier Keeping the world safe Mother of God What is it they want? To feed Eles treinam todas as vidas para esta guerra. Deixe-me lutar com você. Este é onde você escolheu morrer. Boa sorte com isso. Boa sorte com você. 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 A ver, olha, olha. Não, 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 não. É muito bom. Ui.